Não tem medo não, eu sei vai dar errado A gente fica longe, e volta a namorar depois Olha bem mulher, eu vou te ser sincero Eu tô com uma vontade danada de te entregar todos os beijos que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada de ir dormir bem cansado De acordar do teu lado pra te dizer que eu te amo Que eu te amo demais